Não, não vai pra pro final, aí, deixa o chão E o pau vagabundo, pode falar do chapão E tá muito bom de acabar O que fazer enquanto a fortaleza tregueu E quase tudo o seu redor, melhor se corrompeu Eita, pera lá, muita calma, ladrão Cadê o estirismo e o portal do capão? Lá do rosto, nas águas, a casa da pia Nada como um dia, pode um outro dia E o que é o seu lado direito? E o que é o seu lado direito? É desse jeito, como um mau sonho Quase a noite inteira, a porta eu penso Tanto em coloreira, a mente Pensação de padre, meu povo A vida que acabou na noite anterior E tome doidão, viu? Fita, pode exercer aí, carajão Meio de pichão, aqui dança em pichão Fita de mil graus Onde tá marido, cerveja, que a noite Tenta primeiro que eu acertei Conhecei o que fez, se me cair em casa De repente, passei até o rap E no passado recente Vai ver a fita, tudo se ela quer ir Então tem que ser em pé, chão Pretenção, vai ver Para o conto, uma ótima remédio Os moleque lá, que tá O que chegou, que foi Pediu pra dar os dois Pouco pra descer, louvão de caralho Pouco pra saber que a gente é bom Será que o que não roubou? Vem, tô louco Não, eu, mais, dois, três, de uma mil Onde tá da chão, que um patrofim 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 Falou, papai, que um patrofim Tipo que esse brau aí é cheio de querer ser Deixei-me buscado, e quem tá na quebrada Não pensei em tudo quando peço atrás Periferia na bala Só pensa nele mesmo A vontade do dinheiro Cês aí não perderam Agora a gente tá A água, eu sou forte Tudo pela feira, os marcos Só e eu Que esse sou fraco, a boa que mora dessa Vou pedir pra cá, tudo Eu largo de pressa Vamos comprar uma roca de pó E depois a lua Vamos chamar de senhor Tá tudo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Diz que ele tinha a nós Nossa cara é comprar Não, o que ele quiser, nós quer Quem que tem, é, vai, vai Eu não falo pra ninguém E eu sei o que ele é Galera de lá Não, o que ele só viu Ninguém falou pra Quem tem boca fala o que quer Pra ter nome Pra gente que sou de escolher Outros homens Vamos me arrasar Luto pela cor O que ele que eu faço É por nós, por amor Entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor e a lágrima do palhaço É o meu Eu tô com a posição Quando o Cristo Tras cor de novo Eu tô com o pé Infeliz E a minha mãe diz Bala, acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Tô com a profeta Não tem nem aí Pensou não Ao tanto que eu sou Fisto que eu sou Do que eu fui A inveja mata a rua Tem muita gente ruim Ô mãe, não fala Se canetou Com meu amor Pela senhora Já nem cabe isso a duro Dinheiro é bom Pelo sim Dizesse a pergunta Mas eu não ando A frente me morre Não é uma puta E você deseja Lá quem for Faz a mente Eu não vi Não se enterrou Dinheiro é invisível Júlia se engolou Perseguido Já nasci Demorou Apenas porra E grita Moe é O irmão Com o meu Tira a primeira pedra Que tem Mas tudo bem Cadê meu sorriso Onde tá É quem roubou O mano Deu germão Até Jesus chorou Lágrima Vá Diz Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora Meu inimigo íntimo Perda seus pais Pensamentos bons Me ajude Sozinho eu penso Melhor pra caralho Gente que acredito, gosta de mim Brigava por justiça e faz ver o tiro A pontinha grande é não mais ninguém Tinha o que faz, tipo o pacto da vontade Tinha o que faz, tipo o pacto da lei Tinha o que faz, tipo o pacto da lei Tinha o que faz, tipo o pacto da lei Tinha o que faz, tipo o pacto da lei Não é até o que faz, tipo o pacto da lei Eles preferem assim, tem que usar a pioragem Diz que morreu por bilhões, mas andou com apenas um bom dia Fraguejou, periferia, tanto vazio que tem ética Alotou os padrões numa cadeira elétrica Não sei, você sabe, é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso e o final vai enlouquecer E o pior diz assim, todo o que tem O famoso pra caralho durão Chique fruta, faz seu mundo não, chão A vida é duta, só o monteiro por aí Dando foi, por elas pra chutar E mandando depois, a casa madrugada só de mil e seis Se sou eu, nunca não, repare quem Se é fofinho ou cão, tem esses efeitos Que, tentando ou não, grande, só de qualquer jeito Do saco sem efeita, partem, repentimente Vai de porto claro, só querer dar um peito Mata já matou Mata já matou Acho que ele liga ali Já que formou rioitaire A igreja é igual Miguel Renk Tem que irar no cacinho Da igual A realidade é de um vencedor Chora agora e depois, ae Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou O que é isso? O que é isso?